Música Galera, não era o fogão, era o registro A gente comprou um outro registro aqui de alta pressão O Morca pode fazer o teste É esse aqui redondinho, nós pagamos 30 contas à toa, não dá certo Aí compramos outro registro aqui, porque o outro lá rachou, quebrou, novinho Será que ele não quer fazer um rolo comigo? É, vê com ele, quem sabe Se bem que esse aí é mais caro, o outro é 10, esse aí é 30 Se ele deixar por 10, tá bom, se ele deixar de graça, tá bom Ih, lasqueira O Mor vai tentar lá, conversar com ele Nós compramos aqui nessa barraquinha aqui em Lençóis, ó Porque não acho em nenhum lugar aquele registro Agora tem fogo, agora dá pra cozinhar, glória a Deus E vamos seguir lá pro Poço Azul Eu não sonho ainda como uma criança Compreender que a vida é uma grande escola Que sacrifício já faz parte da vitória real Compreender que tudo tem a sua hora Final feliz não depende só de agora Vem, vem, eu sou o caminho dessa trilha Olho pro céu, tem uma estrela que me guia Eu sei, a cada passo uma nova descoberta Se eu desistir não vou alcançar a meta Então sigo firme e forte na jornada Com a certeza que minha vida será abençoada Jamais esquecer da minha família É minha base, minha força que me guia Então... Bom dia, galera Bom dia Chegamos aqui no Poço Azul Fica próximo a Andaraí Então saímos lá do... Esqueci Nós saímos de Lençóis Que a gente dormiu lá duas noites no Camping Lumiar Que a gente recomenda muito Quem não viu o tour do Camping Confere lá na playlist, tá? Que é muito bonito E daí, de lá, entra o Andaraí São 18 quilômetros de estrada de chão Até chegar aqui A estrada tá boa até, tranquilo Depois de Jalapão, tudo é bom Então é 30 reais, professor A gente vai conferir aqui o Poço Azul E mostrar pra vocês Vamos ver A expectativa é grande Diz que é um dos principais atrativos aqui da Chapada Diz que é muito bonito Bora lá Vamos lá Tive fé Na minha vida o mundo gira em sentido ao contrário Mas pensamentos positivos se faz sempre necessário Imaginar é um poder E recorrendo a liberdade Que ontem foi certeza A luz de já não é verdade Luto com o que tenho Que a força me garante E se o medo me apertar Digo a Zeus e vou adiante Tolerante não tolero Abomino falsidade Reconheço os meus efeitos Mas não venha com maldade Tenho certeza do que quero Navegando em outros mares Diversificando ideologia Galera, então Já venham sem protetor Sem repelente aí Pra já não gastar, né? Ajuda a preservar aí o lugar também Preservar o meio ambiente A gente toma uma ducha aqui E desce essa trilhinha aqui Bora lá Se a vida não me leva Eu vou levando na moral Eu vou levando na moral Dá sua licença pra chegar Com tanta indignação Aí galera, chegando lá 20 minutos pra flutuar E total do tour aí 30 minutos, né Vi? Você chega Faz essa trilhinha aqui rápida Desce ali Só curtir flutuação Vamos lá? Dala puta, poesia e canção Subversão me fortaleço Observo passo a passo Entre confronto consciente Registrando meu relato Duas medidas para o mesmo peso Intenções superficiais Mentiras manipuladas Enquanto roubam estatais Reais e reais O que sempre fazem foi assim A ganância, o câncer Dado desde Abel e Caim Compreendi Que tudo tem um preço Agora quero troco A justiça que me deram Foi sempre me conformar com pouco Tão louco Já não quer isso pra mim O que ontem era bom Hoje já não é tão bom assim, não Olha lá, aqui de cima Já dá pra ver lá O poço azul Hoje já não é tão bom assim, não Olha ao redor Vejo quantos foram algo por você Isso eu já sei Você já sabe Ninguém precisa dizer Deixa pra lá Melhor seguir Fala do que eu acredito Pois exemplo de verdade Eu sigo um E ele se chama Cris Sonhar faz bem E se também tiver fé Tu pode ir além Se tiver fé Sonhar faz bem E se também tiver fé O mundo é seu Ou dirá Nem se tiver fé Sonhar faz bem E se também tiver fé O mundo é seu O mundo é seu Ou dirá Nem se tiver fé O mundo é seu O mundo é seu Hoje acordei e me peguei pensando em você, pai Bateu aquela saudade Nos tempos de criança, muita coisa aconteceu Quanto tempo faz, as lembranças em mim fazem reviver Às vezes dói demais, saber que não vou mais te ver Se eu não fui capaz, de mostrar o quanto eu sentia por você Às vezes lembro, pai, como você só ia ao me ver Na minha infância, bons tempos de criança Eram dois amigos plantando a esperança Se as flores tem espinho, o mundo tem ganância As dores são os frutos de tanta ignorância Que hoje te anima, amanhã te cansa Ela tece sua teia, dribla a esperança Pureza relativa, te prende sem fiança Acredita no domínio, inocência de infância Paguei pra ver, apostei fichas na banca Vendi pro meu destino, perdi a chave dessa tranca O sol brilha, te ilumina, aquece o coração É um segundo pra subir, dois pra cair no chão Se não lés regas do jogo, anula o jogador A mentira te seduz, Deus a era do terror O impossível é logo ali, um passo pra realizar Distância não condiz, quantos passos eu vou dar Quanto tempo faz, as lembranças em mim fazem reviver Às vezes dói demais, saber que não vou mais te ver E se eu não fui capaz, de mostrar o quanto eu sentia por você Às vezes lembro pai, como você só ia ao me ver Quando encontrei, me perdi, não parei pra procurar Acordei quando cresci, quantas voltas eu vou dar O injusto me sorri, arrogância prevalece Não parei pra decidir, agora vejo o que acontece Sem futuro já morri, antes mesmo de tentar Muitas coisas eu já vi, difícil de acreditar Sem a sorte já dormi, quantos erros pra acertar O castelo destruí, não foi fácil levantar Minha mãe foi guerreira, me ensinou o que é o amor Longe dela eu sofri, juventude me enganou Um grande sábio não sorri, orienta o vencedor Não foi fácil conseguir, aprendi a viver com a dor Quanto tempo faz, as lembranças em mim fazem reviver Às vezes dói demais, saber que não vou mais te ver E se eu não fui capaz, de mostrar o quanto eu sentia por você Às vezes lembro pai, como você só real me vê Quanto tempo faz, as lembranças em mim fazem reviver Às vezes dói demais, saber que não vou mais te ver Quando encontrei, me perdi, não parei pra procurar Acordei quando cresci, quantas voltas eu vou dar O injusto me sorri, arrogância prevalece Não parei pra decidir, agora vejo o que acontece Sem futuro já morri, antes mesmo de tentar Muitas coisas eu já vi, difícil de acreditar Sem a sorte já dormi, quantos erros pra acertar O castelo destruí, não foi fácil levantar Então ó, fica a indicação aí pra vir conhecer Top! Acho que é o lugar mais... O lugar mais bonito da Chapada Mais diferente, né? Não que os outros não sejam lindos também Mas esse é diferente, né? Poço azul lindo E ainda você inclui aí a flutuação, né? Flutuação, custa 30 reais a entrada, né? Já tá incluso E, pô, valeu a pena aí, super legal Fica a dica Mais uma... Atração aqui da Chapada Diamantina Mais uma atração aí, então Da Chapada Diamantina Espero que vocês tenham gostado aí Agora vamos partir pro outro lá Vamos ver se a gente encontra o olho d'água agora Vamos comer aí, vamos almoçar Uma comidinha que nós já deixamos pronta Por conta do problema lá do gás Que já está resolvido com o engate Resolvemos O registro, não? Eita, peraí que tá chacoalhando Vai Acompanha aí o próximo Bora lá? Oi Mãe foi guerreira, me ensinou o que é o amor Longe dela eu sofri Juventude me enganou O grande sábio não sorri Oriento o vencedor Não foi fácil conseguir Aprendi a viver com a dor Quanto tempo faz As lembranças em mim Fazem reviver Às vezes dói demais Saber que não vou mais te ver E se eu não fui capaz De gostar do quanto eu sentia Já falou pro seu pai Já abraçou Já deu um beijo na sua mãe Aproveita Amanhã pode não dar mais Música Legenda Adriana Zanotto